Com amor e gratidão, a dona Dirça, de 95 anos, folheia o livro que ela mesma escreveu. O título, Minha Vida Faz Sentido Contar. E nossa equipe de reportagem veio escutar um pouquinho dessa história, que inclui o seu Manuel, marido dela de 100 anos de idade. É hora de contar como começou a minha história de amor. Tá bom, né? E muita história boa veio depois. Eles se casaram em 1947, tiveram 10 filhos, 22 netos e 17 bisnetos. Tá aí a dona Dirça pra confirmar. É isso mesmo, dona Dirça? Quantos? Esqueci. Quantos ligacemos? Filhos, nove? Nove filhos. E agora vamos para os netos. Quantos netos? 22 netos. Quantos? 22. 22 netos. Assustou? Assustou, esqueci até. E quantas viagens. Pantanal, Aparecida do Norte e muitas recordações Brasil afora. Uma história de amor de 76 anos, é isso mesmo. São mais de sete décadas de união. E não é só porque a gente tá aqui não, tá? Todo mundo fala que é sempre assim, um do ladinho do outro, sempre com muito respeito, carinho e união. Não é à toa que o casal é uma grande inspiração pra toda a vizinhança. E nós convivíamos tirando água do poço, lavando roupa junto, ela ajudava todo mundo, dona Dirça ajudava por aí todo mundo, ganhava um neném, ela ia lá ajudar a lavar as roupas, cuidar, fazer comida. Ajudava todo mundo, a vizinhança inteira. Os filhos seguem os bons exemplos e são só orgulho. São minha inspiração de amor, né? De cumplicidade. Eles são exemplos de vida pra muitas pessoas, muitos jovens que estão casando hoje, que vão se casar. Dentro de casa, graças a Deus, eu tenho quatro filhos, né? Aí, então, o que eu posso passar por eles é o que eu aprendi com eles. Uma relação de companheirismo que vai de encontro às estatísticas. Em 2021, foram concedidos mais de 7.200 divórcios no Espírito Santo. 27 a mais que no ano anterior. No Brasil, o número de divórcios subiu quase 17% no mesmo período. Além disso, em 2021, o tempo médio entre a data do casamento e a data do divórcio era de pouco mais de 13 anos. Em 2009, era de 17. Aproveitando, a dona Dirça tem dica pra uma união duradoura. Conta aí pra gente o segredo. É a convivência, né? Saber viver, saber relevar as coisas, passar dificuldade, ter paciência. E eu conheci essa história linda e ainda ganhei um presentão. Olha aí, gente. Ganhei um presente e uma amiga nova, olha. Aproveitando! Aproveitando! Aproveitando!